Atração internacional aqui no Mulheres. E agora, Marcelo Nagata, a nossa estrela. Lasanha com molho especial. Lasanha com molho especial aqui. Vou dar os ingredientes, aí você explica tudo. Então vamos lá. Para essa delícia, você vai precisar de meio quilo de massa de lasanha. Dá a sua escolha. 400 gramas de mussarela ralada. 300 gramas de calabresa triturada. 250 ml de molho de tomate. 200 ml de creme de leite. Uma xícara de chá de leite. Uma xícara de chá de vodka. Uma cebola pequena, picadinha. Um dente de alho, também picado. Pimenta calabresa a gosto. Azeite para refogar. Sal a gosto. E para finalizar, parmesão. Já gostei. Só dos ingredientes, Nagata. Bora lá, então? Bora lá, meu querido. Você usa aquela massa que é pré-cozida ou a outra? Então, eu coloquei a escolha do pessoal lá em casa. Eu prefiro trabalhar com ela fresca. Tá. Mas funciona do mesmo jeito também com a outra. Perfeito. Tá. Pegar aqui uma colher. Ah, sim! Perdão. Saúde. Obrigada. Saiu tão gostoso esse espirro. Bom, azeite. Que mesa maravilhosa. O que é isso aqui, Nagata? Qual? Ah, esse daí é um doce de... É doce? É doce. Esse daqui é de nozes e esse aqui é de amêndoas. Parece uma massinha de empada doce. Isso. Tem uma massinha. Que é aquela massinha de sablé. Sabe? A doce cada. Sim, delícia. Bom, vamos à lasanha. Nossa, quase que eu bebo a vodka em vez da água. Já pensou? Essa hora da tarde? Essa hora? Bom, cebola, o alho. Esse molho aqui é bem rapidinho. Bom, vou dar uma refogadinha antes. Lasanha já é gostosa. Se você faz um molho especial, fica uma coisa inesquecível, né? Nossa, maravilhosa. E esse molho que eu estou fazendo aqui, ele não serve só para lasanha. Ele serve para você comer com uma massa, com pene, com nhoque, com avioli, com várias massas. Canelone. Isso, canelone também. Você pode levar para gratinar. Fica muito bom. Bom, calabresa. Massa é gostoso todos os dias, mas no frio cai ainda melhor. Nossa, a massa no frio. Não frita muito a cebola, né, Nagata? Não, não frita muito. Porque esse molho, ele vai, a não ser que você passe com uma outra massa. Aí você deixa refogar um pouquinho mais. Como aqui ainda vai passar por um processo de forno ainda, né? Não precisa. Então ele acaba de chegar. Como você triturou essa linguiça? Essa eu passei no processador. Tá. Quem não tem, pode só tirar? Pode tirar a pele e passar no ralador. Beleza. Opa. Tá certinho. Minha filha, quando era pequena, tinha uma amiga, Carol, que era boa de garfo, era gostoso cozinhar para ela. E uma vez ela foi em casa, fez lasanha, ela falou para mim, tia, promete que todas as vezes, todas as vezes, na vida, que tiver lasanha aqui, vocês me chamam? Olha que coisa fácil. Olha. Toda vez falam em lasanha, eu lembro da Carol Beatt. Lasanha, né? Bom, o molho, vou pegar uma coxa aqui, eu quero pôr esse molho aos poucos aqui. Molho da preferência, né? Isso. Molho pode ser da sua preferência. Esse aqui é o nosso molho. Lá da cantina? Isso, da cantina. Pode comprar só o molho? Pode lá, você pode ir lá comprar só o molho, se quiser. Nossa, um bom molho salva qualquer situação. Opa, sem dúvida. Bom, agora eu vou entrar com a vodka. Ah, e começou? Isso. Por quê? Essa vodka aqui, ela vai ferver junto com esse molho que eu coloquei, para soltar todo esse álcool dela aí, tá? E fica só o extrato. Na falta da vodka, pode ser cachaça? Pode ser cachaça, conhaque, tá? E também pode ser como opção também, tá? Bom, agora o leite. Muito diferente, hein, na gata? Isso. A gente vai com o leite aqui. Esse leite que eu coloquei aqui, é bom que ele ajuda, ele quebra um pouco a dessa acidez da linguiça. Tá. Tá. Bom, deixa eu ferver um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Quer ir por trás, quer ir mais forte? Bom. Mais forte, não é maior, então ele... Isso, maior. Aí, muito bem. Oito. Isso. Bom, já vou pôr o creme de leite. Você tá usando qual? O de caixinha mesmo. Normal. Tá, o normal, de caixinha, tá? Nossa, vai ficar uma delícia isso, na gata do céu. Vai ficar cremoso. Fica cremoso. Essa lasanha é maravilhosa. O molho em si, né? Se eu quiser fazer com o nhoque, faz o molho e depois mistura com o nhoque, incorpora. Coloca com o nhoque. Isso. Olha, que lindo que fica. Esse molho fica maravilhoso. Vou pôr mais um pouquinho de molho vermelho. Tá? Ó. Aí. Um pouquinho mais de molho. Um pouquinho mais rosado. Fica mais pro rosa do que pro branco. Isso. Vou pôr só um pouquinho... Sal. Sal a gosto. Tá? E aqui, o importante, a pimenta calabresa. Só que essa pimenta calabresa, a gente só vai colocar ela na hora que começar a ferver. A gente nunca coloca antes de começar a ferver. Por quê? Porque senão vai ficar muito picante. Tá? E a ideia é deixar aquele picante bem sutil, sabe? Não aquele agressivo, sabe? Aquele picantezinho bem suave. Então é importante a calabresa, hein? Isso. A pimenta... Essa pimenta aqui, na verdade, ela vai dar um sabor diferenciado pra esse molho, né? Porque a pimenta calabresa, ela tem um sabor diferenciado. Ela tem sabor, né? Ela não tem só picância. Ela não tem picância só. Bom, já tô com uma lasanha aqui. Vamos dar uma olhadinha. O tamanho da lasanha, coisa linda na gata. Vou puxar um pouquinho. Por favor. Visão do paraíso. Olha. Vou puxar aqui só um pouquinho. Ó. Maravilha. Nossa. É manjericão por cima que você pode? Não, não. Eu joguei só uma salsinha com uma cebolinha, tá? Em cima. Lindo. Só aumenta mais um pouquinho aqui. Porque daqui a pouco a gente vai degustar aquela alho. Não vai nada de erva. Vai só a pimenta. Pimenta. E por cima a salsinha. Só. E alho e cebola. Mais do que isso. Por quê? Calabresa tem um sabor apurado, defumado, né? Vai a vodka que acentua tudo. Isso. Já vem a vodka que dá uma acentuada, dá uma harmonizada junto com o creme de leite. O leite, mais o molho vermelho, né? É, não precisa ficar pondo muita coisa. Não. Bom. Aqui a gente já vai deixar começar a ferver, tá? E eu vou deixar já pra ir montando. Vai usar esse molho vermelho e esse? Não, não. Não vou mais. Já foi. Enquanto vai fervendo lá, a gente vai soltando. O que você vai usar? Não. A gente vai soltando nossas massinhas aqui. Você usa a fresca por uma preferência pessoal. Isso. Mas você pode usar a seca também, não tem problema. Tá. Tá. Aqui, vamos dar uma camada. Essa massa é da cantina de reino ou não? Essa aqui é da cantina. Bom esse tamanho, hein? Na gata, olha. É própria pra gente fazer lasanha em casa, esse aqui, né? Né? Ela é um pouco maior. Isso. Lá a gente tem tamanhos maiores também. Às vezes a pessoa quer fazer uma assadeira grande. Tem? É, a gente tem lá o tamanho, acho que é 25 por 35 o tamanho. Nossa, enorme. Isso, é enorme. Ó, começou a ferver. Isso. Deixa aí. Pode deixar ferver um pouquinho. Porque a gente precisa deixar aquele álcool sair fora. Isso, evaporar. Nossa, realmente esse molho com qualquer massa, hein? Nem precisa ser recheada. Ó. Começou a ferver? A gente coloca a pimentinha aqui. Tá? E deixa ali. Não mexe, não. Ah, é? Na hora que começar a ferver, aí sim. Aí a gente mexe e já tira. E vamos montar a lasanha. Então, o que faz soltar o aroma bom, gostoso, é fazer dessa maneira. Dessa maneira. Começou a ferver, põe. Isso, começou a ferver, joga aqui por cima e deixa parado. Vai começar a borbulhar. Sim. Começou a borbulhar, a gente começa a mexer. E desliga. E desliga. Aí já começa a montar a lasanha. Que interessante, né, cara? É. Olha lá, ó. Ferveu. Tá fervendo já. Já tá fervendo. Tô vendo. Tá? Então a gente vem aqui, ó, e mexe. Mexeu. Agora a gente vai montar a nossa lasanha. Posso provar? Pode, fica à vontade. Vou pegar um potinho aqui. Realmente esse molho é especial. Só um pouquinho. Fica à vontade. Só um pouquinho. Vou provar. Aí, obrigada. Nossa, o aroma. Cheiroso, né? Mamãe. Agora, aqui a gente começa a montar a nossa lasanha. Você vê que sabor? Nossa, na gata. A cebola. Cebola. A linguiça. Uau, a linguiça. Tem uma harmonização muito boa. Nossa, que delícia isso. Bom, aqui eu vou montando a lasanha. Lasanha. Realmente a pimenta dá... São quatro camadas, né? A pimenta dá só um toque. Você viu a pimenta? Que toque bem sutil que dá. Posso fazer um potão e congelar? Pode. Pode sim. Você mais ri de mim, que ele fala que tudo é pergunto e pode congelar. Mas é porque facilita a vida. Mas facilita. Deixa estar na geladeira já, né? Precisou ali rápido, fazer uma massinha rápida. Isso. Nossa, que delícia. Ó. Colocou. Quero ver tanto de molho que você põe. Não é muito, hein? Não muito. A gente só dá uma caprichadinha no final. Tá? Já o queijo. Isso. É. A pessoa, ó, não, mas você não põe parmesão entre a mussarela? Coloca lá. Não coloque. Por quê? Porque ele vai passar no forno ainda. A calabresa, ela vai apurar. Então vai soltar mais sal. Parmesão, onde normalmente é salgado, tenha já o sal da mussarela, senão a sua lasanha vai ficar salgada. E o gostoso é sentir o gosto da linguiça? Isso. Parmesão, isso. Parmesão só no final. Tá. Tá? Pode ser mussarela em fatias, não precisa ser ralada, né? Pode ser em fatias. Tá. Você sabe que a mussarela ralada, ela rende mais. Rende mais. Aprendi aqui. Isso. Aprendi aqui. Ela rende mais. Às vezes o pessoal compra em casa, né, uma quantidade pra fazer uma lasanha. Às vezes tá lá no domingo, pô, nossa, a mussarela não deu. Comprei em pedaço e rala. Que é mais barata comprar em pedaço. Isso mesmo. Do que fatiada. E você rala e ainda vai sobrar. Pode ter certeza. Porque ela não rende, né? Em fatia, né? Não rende. Ó, vou pegar o molho. Espalha. E aqui você vai montando, intercalando. Mussarela. Então já foi. Molho, lasanha. Molho, lasanha. Molho, mussarela. Isso. Tá. Agora começou. De novo. E não muita mussarela também, viu, Regina? Mussarela é a quantidade, um excesso é só no final. Tá? Entre a massa, você vai colocando pouca mussarela. Tá ótimo. Não tá frio. Obrigada. Perguntaram se ele tá frio aqui pra gente. Que bonitinho. Tô preocupado, né? Arthur. Você tá com frio, Arthur? Kenny tá com frio? Ai, Kenny. Vem aqui pra eu te dar um abraço. Vai esquenta. Vou te dar um pedaço de lasanha, Kenny. Você vai ver. Vai esquentar. Bom, mais uma. Perdão, você tava falando alguma coisa e eu te interrompi? Não, não. Tá. Não. Eu quis dizer que mussarela tem que ser bem pouco entre a lasanha. Era isso. Era isso. Não exagera, não? Não exagera. Se não, você perde o sabor. Você vai comer só queijo. Engraçado. Isso. Ainda mais se a massa for fininha. A arte da lasanha é essa, né? É o equilíbrio dos ingredientes. É o equilíbrio. Isso. São as quatro camadas, né? Com pouca mussarela. No final, você dá... Aí capricha. Aí dá uma caprichada. Qual a massa que mais sai na cantina? Olha, Regina. É a lasanha? Eu sempre tenho a impressão que sim. Assim, eu sou meio suspeito. Porque, olha, lá na minha cantina, você não tem noção o consumo de massa que é. Alto. É muito alto. Nem tanto que antes eu tinha que, né, sobrou um pouco de molho e eu trouxe um nhoque pra gente colocar aqui. Ah, que bonitinho. Lógico. Eu sabia que ia sobrar. Bom, finalizou a lasanha, mussarela no final. Aí vai o parmesão. Aí sim. Aí você vem com o parmesão aqui, porque a gente vai gratinar ela, né? Pra ela criar aquela casquinha... Saborosíssima. Por cima, né? Mas então, o consumo de massa lá é altíssimo. É, então. E antes a gente tinha que fazer manual. Aliás, fazia manual. Hoje não. Hoje... Não dá conta. Eu tive que contratar uma empresa... Pra fornecer. Fornecer a minha receita pra eles começarem a fabricar. Você jogou o azeitezinho aqui? Joguei. Eu costumo jogar sempre no final um azeite. Pra dar esse... Também um aroma também. É opção também. E aí no que tá no forno, você colocou a salsinha. Nessa hora, coloca a salsinha. Isso. Você coloca a salsinha ou o manjericão. Tanto faz. Ah, tá. Se você quiser colocar o manjericão picadinho aqui em cima... Também vai ficar bom. Você pode colocar e levar ao forno. Tá? Tá. Bom. A gratinou tá pronto. A gratinou tá pronto. 20 minutos. Forno entre 180, 200 graus. Só. Começou a dourar em cima, já tá pronto. Lasanha tudo bom, né? Vou colocar esse óleo aqui e deixar fervendo, enquanto a gente vai tirando nossa lasanha ali. Tá? Ó. Isso que eu tava pensando em fazer. Eleu meus pensamentos. O nhoque não tá cozido. O nhoque já tá pré-cozido aqui. Tá? E deixa ele fervendo aqui. Depois a gente experimenta ele. Deixa aqui fechadinho. E vamos tirar a nossa... Vamos. Lasanha do forno. Peraí, deixa eu limpar aqui? Tá. Porque a estrela agora é a lasanha. Pra gente ter todo o espaço pra ela. Vamos lá. Nosso aroma na gata do céu, hein? Passa aqui pra mim. Aquela ali. Essa daqui vai pro forno depois. Bom, essa aqui eu vou comer mais tarde, ela. Faz muito bem, você. Vou por aqui. E a massa pra mim, na gata, por gentileza. Ah, a massa. Isso. Pronto. Obrigada, meu querido. Bom, pega a luva pra mim, Regina. Eu vou tirar ela agora. Aqui. Tirar essas coisas. Olha que maravilha que tá essa lasanha. Prato esperando. Olha, gente. Nossa, gente. Essa é a cena que toda a família guarda na memória, né? Quando a lasanha sai do forno. Come com os olhos, né? Nossa. Olha como o molho fica, na gata. Você viu? Um rosadinho. Um rosadinho, né? Você vê que aquela breza, ela já apurou. A massa tá cozidinha. Vamos cortar a nossa lasanha? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, na gata, parabéns, hein? E realmente o molho é especial. Olha. Que maravilha. Pegar mais um prato. Nossa. Ux, você viu o aroma? Nossa. Seis pessoas comem essa lasanha, assim, com... Sem guarnição, seis pessoas. Com fartura. Com fartura, olha. Gente. Quentinha nesse frio. Pessoal em casa agora, à noite. Olha. Um jantar. Não dá pra fazer hoje, faz no final de semana, gente. Isso. Aquele almoço caprichado pra família. Encontro vocês à mesa. Porque eu vi que você embalou aí, né? Pediu pra tu vir te ajudar. Ó. Como é que tá aí? Olha o nosso senhor aqui. Tá vendo esse molho? Olha. É um coringa. É um coringa. Esse molho aqui você pode fazer com... Espaguete, fica bom. Espaguete, regatone, ravioli, do jeito que você quiser. Maravilha. Do jeito que você quiser, ela vai ficar saborosa, Samara. Estou encantada pela lasanha, mas eu gostaria de provar um pouquinho... Um pouquinho. Do nhoque. Do nhoque. É o tanto de comida que tem, tá bom? Vamos que vamos. Contro vocês à mesa desde já. Parabéns. Obrigado, Regina. Mesa. Todos à mesa. Gente, eu não como calabresa. Como todos sabem, eu não como carne vermelha. Mas aqui no Mulheres, a gente se vira nos 30. Assim como hoje perderam todos. Ah, batatinha brita. Eu tô achando ótimo, porque vai sobrar mais pra nós. E você viu que é pouca comida, né, senhor? É um pratinho assim, modesto. Olha... Na verdade, eu queria dizer, não é que eu fui convidada pra estar aqui hoje de novo. Eu implorei, eu falei, deixa eu ir lá. Eu quero... Gente, vamos nessa lasanha. E, menina, tem um monte de gente me perguntando no Instagram se você não é a irmã da Tata Werneck. Não sou. Não sou. Nem prima, nem nada? Nem prima, mas já trabalhei com ela há muitos anos. Ah, é? No improviso. A gente tinha um grupo de teatro avacalhados que eu até substituía ela algumas vezes. Aqui em São Paulo, não? Nossa. No Rio de Janeiro. Olha! Mas a gente rodava o mundo. O mundo não, o Brasil. Fefito é um molho pra lá de especial. Tá com a cara bem bonita. Olha que legal. Ai, quer que eu ia separei um pouquinho de queijinho pra você, mas vem a calabresa. Ah, tudo bem. Não tem jeito. Eu como e te conto. Pera aí. O queijo e o molho, só. Até na pizza. Para, maravilhoso. É muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. E é light, né? Tô sabendo. É bem light. Vamos ver a massa. Gente, olha. A massa. É o nhoque, né? Eu não fui no nhoque ainda, eu tô na lasanha. O nhoque está maravilhoso. Nhoque você pode. Tem calabresa no nhoque também, amor. A gente tira, assim, do cantinho. Dá pra você, você quer. Mas a batatinha tá incrível. Você devia provar também. Você é de torresa. Eu vou provar. Mas tá muito bom. Pão de torresa, não é? Sim. Esse. Italiano? Pão italiano. Broa. A cara vai tentando. É. Ah, isso é uma das perguntas. É o caseirinho. É o caseirinho. O caseirinho você pode. O caseirinho você pode. Esse fresquinho, esse saiu um pouquinho antes de eu vir pra cá hoje. Olha ele partindo o caseirinho. Vai, parte. Vou pegar aqui. Quer minha colher? Essa é sua faca. Ah, boa. Minha colher, ó. Isso. É bom que nem tem colher. Não é? Olha a maciez do caseirinho. Esse aqui é o pãozinho de entrada da cantina. Mostra o miolinho ali, por favor. Nossa, nossa. Esse é aquele pãozinho de entrada que a gente come? É. Esse pão é o caseirinho. Receita da dona Irene, minha avó. Ó. Ah, eu vou comer também. Não para de chegar a comida. Ah, pessoal. A gente é bem tratado aqui no Mulheres, né, Rê? Esse pão puro é delícia. Muito gostoso. Pode molhar no molho, mas ele é pura gostoso. Ah, eu quis que falar. Vou fazer um negócio bem que a gente faz em casa. A gente molha ali no molhinho. Tem que chuchar. Isso mesmo. Qual o segredo desse pão? Você não vai contar nunca, jamais, né? Não, eu não posso. Não, eu sou deserdado. Nunca, jamais, em tempo algum. Não conta mesmo. É do segredo de família agora. É uma receita familiar? Isso, eu cresci comendo esse pão. E como até hoje, né? Todo dia de manhã, pão com manteiga, é isso aí. Uma fatia desse pão. Nossa, muito bom. Fica tão bom quanto da sua avó? Boa pergunta, Febito. Fica tão bom quanto da sua avó? Não. Não fica? Não fica igual. O que será que ela fazia diferente, hein? Bem perto. Emocional. Isso é mão. É mão. Cada cozinheiro tem diferenças, né? O que ele transmite para... É. Você cozinha com alma. É. Cozinha é uma forma de amar. Opa, também acho. É uma forma de amar. Eu acho que é uma arte. Você tem que gostar muito. Gostar muito. Então, você transmite isso para o que você faz. Você tem que gostar muito. Aquilo ali é a coroa do padre, que chama? É o pão do padre. Pão do padre. É, aquele ali é o pão de linguiça. Você viu o mesmo? Casquetei que é coroa. Não é. É o pão do padre. Mas parece uma coroa. É que é muito glamour, né? É coroa. Parece uma pizza. Ah, eu posso aproveitar que a gente está na mesa para fazer... Pode. Pode. Complementos às fofocas que a gente fez antes. Ai, meu Deus. Vai. Primeiro, que uma pessoa me alertou, e é verdade, depois eu fui pesquisar. Não era publicidade a causa do Chiquinho Scarpa enterrando carro no jardim. O que é? Era uma campanha por doações de órgãos. Ah, uma causa nobre. Super nobre. Era para lembrar que a gente não leva nada nessa vida e etc. Não é? Então... Causa nobre. Bom lembrar disso, não ganhou dinheiro com isso, necessariamente. E aí, a gente falou quem a filha da Juliana Paz não vai ser na novela, mas agora a gente fala quem vai ser. Vai ser a Mariana Moschen. Bonitinha. Fez Deus Sabe o Rei, aquela do Arquiflecha. Não lembro. Não lembro dela. Fez uma aliação também. Bonitinha. Uma hora vocês vão ver a cara dela. E aí, a Regina, a gente está procurando a foto, já mostra quem vai ser a filha da Juliana Paz na novela. Mas aí a Regina também perguntou quem viveu a personagem da Suzana Vieira em Éramos 6. E aí, o Douglas Escudeiro está lá em casa assistindo, vindo de Cancun. Tinha vilã? Pois é. Disse que, olha só, a Suzana Vieira vai fazer a personagem que foi da Natália Thinberg, a tia Emília, que era a tia da dona Lola. Mas ela tinha essas referências de... De racista? Racismo? Não sei, o Miguel era muito criança quando assistia. Mas você não veio querer falar, não, que você é novinho, mas você é bom de pesquisa, mas ele tem uma memória, sabe até do que ele não viu. Mas todos os complementos dados agora, quanto a essas informações. Qualquer coisa também, se eu falei alguma outra bobagem, arroba Fefito no Instagram, já vai e me puxa a orelha, tá? É bom que a gente tem que ser amigo dele, não é isso, Rê? Super amigo. Né, amigo? Você tem medo que eu fale mal de você? Jamais, meu bem. Eu não tenho nada pra ser dito. Nada. Ah, não? E o que você estava fazendo ontem, às 8 da noite? Ei, pode parar. Estava trabalhando? 8 da noite? Estava trabalhando? Não estava. Estava na rua, não estava, Silvio. Ontem foi o meu único dia de folga. Não, me contaram que você estava na rua ontem. Estava? Estava. Então eu estou sonâmbula, não lembro. Brincadeira. Quem me viu, mentiu. Quem me viu, mentiu. Quem me viu, mentiu é ótimo. Ontem você teve o seu único dia de folga. Tive. O que você faz nos outros dias? Trabalho demais. O que você faz, Silvio? Eu estou lá no Pânico, na rádio, todos os dias. Todos os dias? Dá meio-dia às duas, por isso que eu venho correndo pra cá. Com fome? Com fome. Né, Jornalê, já trago a tapoé pra levar pra casa depois, viu, o chefe, pra levar embora. E faço meus shows de stand-up. Então hoje, eu vou estar no Clube do Minhoca, é final de semana, tem vários lugares, se você quiser acompanhar lá nas minhas redes sociais, se eu puder falar aqui. Pode. É arroba Sil Esteves, S-I-L-L Esteves. Aí vai lá, tem toda a minha agenda. Chique com dois L's, né? Coisa de pobre, né amor? Dois L, é isso. Não é parente da Adriana Esteves? Não, gostaria também. Você vê que eu sempre estou bem relacionada. Tá quase lá, quase irmã da Tata Berneck, quase parente da Adriana Esteves. Mas o Esteves está certinho o nome. E o que você faz no stand-up? Você faz um tipo só? Você faz tipos? Ou você é você mesma e conta histórias? Eu mesmo faço histórias, no stand-up. Então eu falo coisas sobre o cotidiano da minha vida, do dia a dia, o que acontece. E aí eu trabalho com esse humor, que chama humor de identificação. A pessoa que vai assistir, quando você olha e fala assim, Ih, aconteceu isso comigo mesmo. Minha prima, ah, tá lá. Entendeu? É isso. E faço também personagens. Tenho já, sei lá, mais de 15 personagens que eu faço. Povo talentoso, né? É, minha mãe. É que a gente precisa pagar conta, né, Rê? Mas não, a gente vai fazer. Um gostou desse, tem outro. Tem outro. Um gostou desse, tem outro. Ih, mas esse não pode. É muito decotado. Não, mas tem esse aqui, olha, que é uma roupa. É difícil ter uma mulher no stand-up? Muito mais. Por quê? Por quê? Porque a gente, primeiro que já, ainda tem aquela história de, ah, mulher bonita não é engraçada. A mulher pra ser engraçada. E eu sou linda, né, pessoal? É mesmo, pior que é. Tá, meu bem. Chupa Brasil. Ah. É... Porque as pessoas, elas têm ainda aquela história na cabeça de que tem que ser feinha. Que pessoas. Tem que ser... Porque eu não penso assim, Fefito, eu não penso assim. Mas as pessoas, até o próprio do mesmo, do meu meio. Ah. Até os próprios humoristas. Quando, é... Acontece muito comum, quando eu subo no palco, que eu vou, já pego o microfone, tem casal, a mulher já pega aqui, ó, no marido. Nossa. Do tipo assim, tá comigo. Aí eu já falo três, quatro piadas e ganho a mulher primeiro. Claro. Depois vou pro marido e ganho o marido. Cadê? E acabo com a noite de todo mundo. Mas imagina o que é bizarra, né? Mas não tem algum saidinho, até, com você, não? Saidinho? Pessoal, acho que a gente tá no palco, que tá lá... Na janela. ...a exposição. Aí chega no final, dá um cartão, ó, dá uma ligadinha. Ah, não, você vai contratar meu show? Já chegaram a perguntar, se eu faço despedida de solteiro. Hum, que alegria. É, se eu faço, sim, eu faço show de humor. Não é? Se quiser, eu faço show. É, é absurdo. O Ocimar perguntou, o que tem a ver o Rabo de Galo? Ah, é uma personagem maravilhosa que eu tenho no pano. Que eu fiz lá na TV, que chama... Que ela é... Eu fiz, posso contar por que que eu criei? Claro. É uma sátira Ivete Sangalo. Só que eu fui fazer um espetáculo no Rio Grande do Sul, quebrei, virei o cotovelo ao contrário. Nossa, o que que você fez? No palco, botaram a caixa de som no lugar errado, deu blackout, aí eu tinha que trocar de figurino em oito segundos. Bateu. E... Cai, apoiei o braço e virou. Aí saí de lá com o Samu, foi a sensação da cidade, foi muito legal. Foi chique, foi chique. E aí, eu voltei e eu tinha que trabalhar. E eu falei, o que que eu vou fazer? Aí criei a Ivete, a Rabo de Galo, que ela estava muito bêbada e caiu do palco. Então, eu fazia tudo com o braço só e ela bebe em cena, de verdade. Você também, aí é isso, aí você podia ter dado uma adaptada, né? Mas aí, né... Pede a graça. É, aí não, e aí erravam o meu nome de propósito pra ficar perguntando, qual o seu nome? Eu falava, Ivete. Aí tem que beber, Rabo de Galo. Aí, eita. E a gente gravava, às vezes, dois programas no mesmo dia. Nossa, e três de ressaca, né? É. Não, no dia, às sete da manhã, eu já estava acordado pra um outro programa. Ó, só pra você que ficou curioso, já que todo mundo aqui na mesa ficou curioso, o diretor separou a foto da Mariana Mostra. Ah, tá, aqui vai ser a filha. Achei que fosse a Rabo de Galo. A Rabo de Galo, é essa. Ah, sei quem é. Lembra a Carolina Ferraz. Lembra a Carolina. Lindo, parece muito. Linda, linda. Fez verão 90 agora há pouco. Que bonitinho. Fazendo salve o rei. Vai ser boazinha. Vai ser boazinha. Fofa, né? Essa é a filha que a Juliana Paz teve trocada lá na maternidade. Nossa, eu vou fazer mais um pedaço com um garfo bem cheio, igual que eu fiz semana passada. Olha, lasanha com molho especial do Nagata. Tudo aqui é especial. Da massa ao molho. Tudo, tudo, tudo extremamente saboroso. Quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum! Obrigada, meu querido. Obrigado a vocês. Não dá vontade de parar de mastigar. O sabor desse molho, Nagata? Bem diferenciado. E você sabe que esse molho, você também pode acrescentar funghi também. Nossa, deve ficar... Com a linguiça? Com a linguiça. Fica maravilhoso. É inventar. Na dúvida, segue do jeitinho que ele fez aqui, que está maravilhoso. E você não pode deixar de conhecer a Cantina de Irene, que é de propriedade Dona Gata. Funciona de terça a domingo no almoço e no jantar. Duas unidades, uma na Moca, na Rua Padre Raposo 433, Parque da Moca. Telefone 3542 5000 e a outra unidade, na Avenida Lins de Vasconcelos, 1018, na Vila Mariana. O telefone é o mesmo e ele já vai explicar como funciona. No Face, Marcelo Nagata está como cozinha, chefe Marcelo Nagata. E no Instagram, se você não segue, precisa começar a seguir Nagata. No Instagram é Marcelo Y Nagata. Só notícia boa. Por que é o mesmo telefone? Na verdade, a gente não quis colocar o outro telefone. Está com pouco dinheiro, né? Pagar tuas contas. E assim, para ficar mais fácil também. O pessoal liga na central, que na verdade a central é a na Moca. É uma central. A matriz é a na Moca. O pessoal liga lá no 3542 5000. Aí pede, fala, olha, eu quero reservar lá na Lins de Vasconcelos. Ah, eu quero ficar na Moca. É para facilitar mesmo. É para facilitar também, né? Você coloca dois telefones, também fica muito mais difícil para divulgar. Então, um telefone só. 3542 5000. Liga lá, faça sua reserva. É o mesmo telefone? É o mesmo preço? É o mesmo cardápio? O mesmo preço, o mesmo cardápio, o mesmo sistema, não muda nada, tá? E... Qual é o sistema rodízio? Ah, sistema rodízio, né? Aquele sistema rodízio, tudo fresquinho, feito na hora. Não, 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 não podemos ir. Tudo feito na hora, na hora. A gente faz na hora o nosso rodízio e manda direto para a mesa do cliente. Então, você come tudo quentinho, tudo fresquinho. Essa lasanha tem lá? Vai ter essa semana, essa semana vai ter. Vai na lasanha. Quem for, vai ser feliz demais na lasanha. É, a gente já tem a tradicional, que é a bolonhesa, né? Que é um sucesso. Muito boa. E essa semana vai ter, devido ao programa de hoje, essa semana vai ter até o final de semana, essa lasanha. Te agradeço muito, porque ele sempre traz a novidade aqui, depois ele serve lá na cantina. A gente coloca lá. Olha que... E rodízio, no almoço, é no jantar, sábado e domingo? Almoço e jantar. Sábado e domingo. Todos os dias, todos os dias não, terça a domingo. Perfeito. De terça a sábado, almoço e jantar e domingo, só almoço. Só que o almoço vai até as 4, 5 horas da tarde, né? Tá. Porque, na verdade, a gente não abre mais na segunda, até te expliquei. A casa, por grande movimento que a gente tem, a gente precisa ter um dia fechado para fazer a manutenção da casa, até por segurança dos nossos clientes. Sem dúvida. É. Tem que ter a manutenção. Tem que ter. Tem como, né? Mas, graças a Deus, cantina de Irene é sucesso total. Ah, a Celeste canta lá? Celeste canta. A nossa Celeste. Sabe a Celeste? Ela canta lá? A Celeste canta de sexta, de sexta-feira. À noite? À noite. O que que ela canta? Italiana. A Celeste canta de tudo. Ela é tudo da cantela. A Celeste dança a dança do ventre, ela imita os menudos. Ela foi mulher abacaxi. Ela foi sósia da Gretchen. Ela foi sósia da Gretchen. Ela faz tudo. Ela foi mulher abacaxi no Cucatel. A gente precisa ir lá assistir. Ah, eu sei quem é. Então, sexta-noite, além do jantar, tem um show dela, que deve ser caprichadíssimo. Tem o nosso show, que começa a partir das 20 horas, né? E vai até as 23 horas. Mas, bem bacana. O ambiente, só na linha. É música ao vivo? É ao vivo. E tem rodízio também no dia da música. E tem rodízio no dia da música. Olha que delícia. E ela vai toda bonitona, a Celeste? Vai lá cantar. Faz um vídeo pra gente. Às vezes eu posto no Instagram algumas peças que tem lá, na linha de Masconcelos. E ela que tá cantando. O pessoal fala, nossa, mas essa voz não é estranha. Essa voz não é estranha. É a Celeste que tá cantando. E que repertório que ela canta? Música romântica? Ela canta desde internacional, desde italiano, MPB. Tudo. Celeste é demais. E se vira no trigo. Tudo. Celeste é uma arte. Sabe aquela música que embarque nesse carro do céu? Onde o mundo faz de conta, a terra é carro do céu. Celeste. Entregou a idade. Celeste cantou. Ficou falando de novinho, que ele é novinho. Qual que era de um dos personagens que ela era a cor de rosa? Ela era a rosa. A rosa. Era esse, que eram as cores. Era essa a música. Sei, qualquer. E era essa, ela cantava, ela era a rosa. Ai, que bonitinha. Gente, vamos para os doces ou como é que fica? Você quer acabar seu pedacinho de lasanha? Você tem meia horinha pra fazer isso. O que tem de doce? Eu trouxe queijadinha. Vamos lá, vamos provar. O Fefito adora canole de chocolate e tem o de maçã. Nossa, eu adoro. Eu quero abrir essa queijada. Já, esse de maçã é ótimo, tudo. Chama queijadinha ou queijada? Canole ou maçã? Você quer o canole? Chama queijadinha ou queijada? Esse é queijadinha mesmo. Então, em Portugal chama queijada, eles não falam queijadinha. Esse é de queijo mesmo. Esse não tem coco, não tem nada. Porque, na verdade, aquele outro é bombocado, né? Eu falava queijadinha. Esse é de queijo mesmo. Pera, deixa eu pegar o pão. Não, pensou, vai? Não, você precisa, porque eu falei isso. Vocês. Não tem coco. Não tem coco. Não tem coco nessa queijadinha? Não, não tem coco. Não tem coco. A queijadinha não pode ir coco. Então, agora eu vou nessa primeiro, então. Vai. Queijadinha é só queijo que vai. Maravilhoso. Tira. Muito bom. Não, gasta. Chocolate. Olha. Não é nem um pingo enjoativo. Que hora que você vê, você fala isso. Nossa. Teijadinhas em coco. Essa daí você come, viu? Se deixar, você come umas três. Meia dúzia. Porque ela não tem tanto açúcar. Nossa, parece um bolo de bacia mais macio. Fala, um cupcake mais macio. Tipo, bolo de bacia. Ô, chefe, eu trouxe aqui, você perdeu uma bolsa bem grande. Você joga tudo lá dentro, Silvio. Maravilhoso. Muito bom. Muito obrigada. Bom trabalho. Divirta-se. É tudo nosso aqui. Tudo nosso. Come.